As instituições de ensino superior recebem cada vez mais estudantes com deficiências. Segundo a Direção-Geral do Ensino Superior, em 2020 ingressaram 312 estudantes através do contingente especial para estudantes com deficiência. Mas após a chegada às universidades, os alunos deparam-se com várias dificuldades. A minha maior dificuldade é mesmo essa, é o perceber logo de imediato. E numa aula, especialmente mestrado, por exemplo, ou numa licenciatura com tantos alunos, já é difícil estar a interromper para se repetir. E por isso cada pessoa tem a sua mecânica, tem a sua voz, o seu timbre. Tenho que ter outras opções, pedir apontamentos aos colegas, então ir na pila da frente. Foi um bocado difícil, mas eu por vezes também falava com os professores no sentido de ter material de apoio extra. Porque, obviamente, eu tinha que fazer um estudo em casa mais aprofundado. Existem inferências na passagem do ensino secundário para o ensino superior que merecem ser avaliadas para um bom progresso destes estudantes. Enquanto que existe um quadro legal que se aplica ao ensino secundário e ao ensino básico, em que são dadas condições, nomeadamente ao nível de acompanhamento da intérprete da LGP, de um professor que está com o aluno, por exemplo, um disléxico que está com esse aluno a trabalhar em um sistema personalizado, no ensino superior, não sendo obrigatório, neste momento não existe este quadro legal. As instituições, depois de terem lá os seus alunos, têm que magicar soluções para que esses alunos não fiquem fora do sistema de ensino. Sem este quadro legal, estarão as universidades e politécnicos preparados para receber alunos com necessidades especiais. Fazem-se umas rampas, eliminam-se umas barreiras, uns obstáculos, mas há muito show-off, porque depois, para determinadas situações, os professores, as direções, ficam de pés e mãos atadas. No meu caso, eu uso aparelhos auditivos e consigo fazer-lhes leitura labial, consigo comunicar. Creio que bem, muita gente não sabe o que eu eço mal. As dificuldades eram um pouco menores, mas existiram. Agora, numa questão de uma pessoa com deficiência auditiva, em que a comunicação é só feita por base de língua gestual, não há condições. A falta de recursos é também um problema que impede as instituições de darem aos estudantes a melhor educação possível. Muitas instituições, por vezes, não têm uma política mais ativa em termos de inclusão, não por falta de vontade, mas sim por falta de meios, por falta de recursos. Humano, sobretudo. Para além das dificuldades que podem surgir no decorrer do percurso académico, alguns alunos têm também de lidar com a discriminação por parte de professores e colegas. Na primeira instituição, que foi na Universidade da Pará Interior, logo no primeiro dia deparei-me com uma situação de preconceito por parte de uma colega de curso. Ela soube que eu ouvia mal e perguntou-me o que é que eu estava lá a fazer. Eu disse-lhe que eu estava a fazer o mesmo que ela. Então, nesse dia eu optei por não contar aos professores da minha situação. Há ainda muito a fazer para eliminar as dificuldades destes estudantes e promover a sua integração. O que se pretende é que exista uma legislação que contemple estas situações e, em consequência, sejam atribuídas verbas às instituições superiores para poder fazer face às necessidades que esses alunos enfrentam no seu dia-a-dia. As universidades, o que poderiam fazer era conhecer quem é portadora de deficiência e entrar em contato com essa pessoa e tentar perceber o grau de dificuldade que essa pessoa possa vir a ter. E, com base nisso, ter as sugestões da própria pessoa ou criar uma metodologia que seja favorável para a pessoa. Por exemplo, ela pode assistir às aulas normais, mas ter apontamentos específicos, prévios ou, sei lá, aulas gravadas. Há ainda muito a fazer para eliminar as dificuldades para que todos os alunos estejam em condições de igualdade.